No dia 4 de novembro de 1995, o primeiro ministro de Israel, Isaac Rabin, foi assassinado em praça pública em Tel Aviv após um discurso promovendo a paz. A Agência Judaica e o Conselho Juvenil Judaico Sionista de São Paulo organizaram uma cerimônia em homenagem a Rabin e convidaram jovens e membros da comunidade judaica para debater sobre a tolerância política de Israel e do mundo. Confira! O primeiro ministro, Yitzhak Rabin, foi um dos principais políticos da história de Israel que buscou um diálogo de paz entre israelenses e palestinos. Na década de 90, foi realizado o Acordo de Paz de Oslo com o intermédio do presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Anos após as negociações, Rabin foi assassinado por um judeu de extrema direita provocando conflitos internos no país. O Teques, em memória de Yitzhak Rabin, organizado pela Agência Judaica e o Conselho Juvenil Judaico Sionista de São Paulo, reuniu jovens e membros da comunidade judaica na sinagoga do Colégio Renascença para prestar uma homenagem a Rabin e desenvolver um debate sobre tolerância política. A ideia do Teques era pensar em soluções para o futuro, buscando o caminho da paz por meio de eventos históricos de Israel. É muito mais que homenagem. O assassinato do Rabin é um ponto-chave na vida de Israel, na política, na sociedade e na vida do povo judeu. Nosso dever é lembrar e entender o porquê e fazer tudo o possível via educação para que isso não aconteça mais. Yitzhak Rabin é sempre uma referência para muitas notas, porque é uma questão que a gente está sempre discutindo. O que é a paz? Como a gente consegue alcançar essa paz hoje em dia? Cada dia a gente está vivendo a intolerância, né? Então trazer esse assunto para a pauta é sempre muito importante. É importante a juventude estar sempre engajada nesse diálogo. A iniciativa dos jovens de tomar as mãos, a memória do povo judeu, a memória de Yitzhak Rabin, tem um simbolismo muito forte. Rabin foi assassinado por um judeu numa praça pública em Tel Aviv. E acho que o assassinato dele simboliza a necessidade eterna de convivermos com as diferenças. Trazer a memória de Yitzhak Rabin com seu exemplo pessoal é sempre bom, na presença de movimentos juvenis e da juventude, num momento de tanta polarização, de tantas opiniões contrárias ao redor do mundo. Eu acho que temos que ter Rabin mais presente do que nunca hoje em dia. Eu acho que os movimentos juvenis são fundamentais para semear o entendimento e a tolerância à nossa comunidade. Yitzhak Rabin é uma figura marcante, foi uma figura marcante e, para nós, indescritível. Os palestrantes foram fantásticos. Essa juventude, este é o nosso caminho, são eles daqui para frente e é isso que a gente precisa. Durante o debate, os palestrantes convidados conversaram sobre o conflito interno em Israel entre as diversas vertentes do judaísmo e também sobre conflitos externos. Além disso, enfatizaram a responsabilidade da juventude e das novas gerações para dar continuidade à causa sionista e à democracia judaica. Como qualquer noar aqui, a gente devia prezar principalmente pelo lado educativo da coisa. Para o DROR tem muito a ver a gente estar aqui nesse evento. A gente já fez um museu sobre o Urabi na nossa casa. A gente debate constantemente sobre essa questão, sobre questões políticas, sobre questões de tolerância. Quando a gente fala sobre a memória como um meio de educar, para a gente não esquecer e pensar no futuro, educar para as próximas gerações e pegar os aprendizados, acho que é fundamental a presença dos movimentos juvenis para que, enfim, o que foi passado para nós, que não tivemos nessa época, podiam passar e que esse tipo de intolerância de nós, sionistas judeus, não continue acontecendo.